Quando a noite cai, é muito maneiro 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 Quando se vai o bonde da fazenda dos mineiros Forra em São Gonçalo, cosmo de Niterói Cosmo de Niterói Corra em São Gonçalo Cosmo de Niterói Múltiplos baile do Rio Fazenda somos nós Alô sangue bom da fé Pode soltar que já é Pode soltar que já é Corra em São Gonçalo Cosmo de Niterói Cosmo de Niterói Corra em São Gonçalo Cosmo de Niterói Múltiplos baile do Rio Fazenda somos nós Quando a noite cai É muito maneiro Quando Traz Vai o bonde Da Fazenda dos Mineiros Pode soltar que já é Pode soltar que já é Pode soltar que já é